A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou invocá-los do passado Do início dos tempos E implorar que venham me ajudar No julgamento Eu vou incorporar a força deles E eles virão. Porque neste momento sou a única razão por eles terem existido. Outra noite eu estava falando com meu amigo Sinque. Ele estava na minha casa e estávamos na estufa juntos. Ele estava me explicando que quando um membro dos Mende... e é o seu povo, quando ele se depara com uma situação... que parece não ter esperança, ele invoca seus ancestrais. Tradição. Os Mendeia acreditam que se podem invocar o espírito de um antepassado... é porque ele nunca se foi. E a sabedoria e a força que geraram e inspiraram... virão para ajudar. James Madsen. Alexander Hamilton. Benjamin Franklin. Thomas Jefferson. George Washington. John Adams. Temos resistido muito a lhes pedir ajuda. Talvez temêssemos que ao fazê-lo... poderíamos reconhecer que nossa individualidade... que tanto reverenciamos... não é totalmente nossa. Talvez temêssemos que... um apelo fosse confundido com fraqueza. Mas conseguimos compreender... afinal... que não é assim. Compreendemos agora. fomos levados a compreender... e a aceitar a compreensão... de que quem somos... é quem... nós fomos. Precisamos desesperadamente de vossa força e sabedoria... para vencer nossos medos, nossos preconceitos... a nós mesmos. Deem-nos a coragem de fazer o que é certo.